Veja nesta edição os cuidados necessários com o carro antes de viajar. Preço do açaí em Belém continua em queda. Moradores das ilhas do Pará discutem políticas de desenvolvimento sustentável. Medicamento controlado sem prescrição médica é consumido em grande quantidade em Belém. Os impactos da cultura do dendê na Amazônia paraense. Saiba como é preparado um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. E os detalhes sobre a Feira do Vestibular da Universidade Federal do Pará. Hoje é quarta-feira, 26 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Com o mês de julho chegando, é comum as pessoas saírem da cidade para aproveitar as praias e balneários. Pegar a estrada parece simples, mas requer cuidados específicos com os veículos. Um dos itens que o motorista não pode esquecer é a revisão. É o que você vai ver agora na reportagem de Larissa Cristina e Ulisses Machado. A revisão antes de pegar a estrada vai muito além de abastecer, calibrar os pneus e verificar o nível de óleo no motor e de água no radiador. Os especialistas recomendam inspecionar itens vitais para o funcionamento do carro. As pessoas que fazem a manutenção preventiva, ela nunca é pega de surpresa, mas nunca é, vamos dizer assim, essa segurança de estar verificando, principalmente antes de uma viagem. Verificar o nível de água, verificar o óleo, verificar tudo, as luzes do carro, verificar se o carro está com a parte de estepe, triângulo, chave de roda. Isso que em um determinado momento de necessidade ele precisar, ali vai estar tudo certinho. No período de férias crescem o número de acidentes rodoviários e muitos deles são causados por falhas mecânicas. Alguns detalhes podem ser verificados em casa, porém, só um mecânico pode detectar se há vazamentos ou mesmo uma peça desgastada a ponto de quebrar, isso antes de você pegar a estrada. Alinhamento e balanceamento são indispensáveis e só podem ser feitos na oficina. Porque para pegar a estrada, o carro pode ficar puxando ou comendo pneu por dentro ou por fora, então é muito importante alinhar e balancear o carro. Para incentivar os clientes, a oficina oferece os serviços na promoção. Aqui, além do alinhamento e balanceamento, são verificados 12 itens de segurança. Se ele vai pegar a estrada, ele tem que primeiro verificar o estado do motor do carro. Se o óleo está normal, o estado das correias do carro. Logo em seguida tem que verificar o estado da parte de freio, o estado dos pneus, a suspensão. Porque é um conjunto de coisas que fazem um bom funcionamento do veículo. Ele dá para poder ter essa segurança de pegar a estrada. A Câmara dos Deputados rejeitou ontem à noite a proposta de emenda constitucional que restringia o poder de investigação do Ministério Público. 430 deputados votaram contra a PEC 37. Apenas nove foram a favor e dois se abstiveram. E a Câmara dos Deputados também aprovou o projeto de lei que destina 75% dos recursos dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. A proposta também determina que 50% dos recursos do Fundo Social do pré-sal sejam aplicados na educação até que se atinja o percentual de 10% do PIB. E uma boa notícia para quem gosta de tomar açaí. O preço do litro do produto comercializado em Belém está em queda. É o que aponta a última pesquisa divulgada pelo Diese no Pará. A redução chegou a quase 14% em maio. E o levantamento foi realizado em 25 pontos diferentes de venda. Segundo o Diaese, a trajetória no preço do litro do açaí vendido em Belém nos últimos 12 meses apresentou diferença nos preços. Em maio do ano passado, o tipo médio, que é o mais consumido, custava R$ 12,88. Em dezembro do mesmo ano, estava por R$ 11,08. O produto iniciou o ano de 2013, sendo vendido a R$ 12,42 o tipo médio. No mês passado, pela segunda vez este ano, apresentou recuo de preço, sendo vendido a R$ 16,09. O litro do tipo grosso foi encontrado na última semana do mês de maio com os seguintes preços. Nas feiras livres, o menor preço encontrado foi de R$ 10,00 e o maior, R$ 18,00. Nos supermercados, o menor preço encontrado foi de R$ 20,00 e o maior, de R$ 23,97. Neste mês de junho, a tendência é de novas quedas no preço do produto. É o que apontam as pesquisas efetuadas pelo DIESE nessas três primeiras semanas do mês de maio. E agora vamos falar de educação. No Pará, 77,8% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental não conseguem ler adequadamente um texto. E 88,4% não conseguem fazer uma redação. Esses dados foram divulgados pelo Movimento Todos pela Educação. A pesquisa também revela que 55,4% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental no país não lê e não interpreta um texto de forma correta. A avaliação foi aplicada no final de 2012 e teve a participação de 54 mil alunos. Começa hoje e segue até sexta-feira, 15ª feira do vestibular da Universidade Federal do Pará. Ela é uma oportunidade para vestibulandos tirarem as dúvidas sobre as modificações no modelo de seleção da UFPA e conhecerem melhor os cursos ofertados. A repórter Patrícia Nascimento está com assessor da Pró-Reitoria de Graduação da UFPA. Patrícia. Marcos, a gente conversa com o professor Mauro Magalhães, que também é o coordenador da Feira do Vestibular deste ano da Universidade Federal do Pará. A gente lembra que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211 enviando a sua pergunta. Professor, a gente pode dizer que o principal objetivo da Feira do Vestibular é aproximar os alunos do ensino médio da Universidade? Sim, sim. Aproximar é um momento que existe esta interação entre o aluno do ensino superior e o aluno do ensino médio. A universidade está com os seus 72 cursos expondo para que o aluno que está com dúvidas em qual a profissão que seguir pode ir lá conhecer, tirar dúvidas, identificar qual o curso que realmente interage com ele para que ele possa fazer um vertibular e seguir em frente até a colação de grau. Um aluno que, por exemplo, faz uma escolha aleatória de sua profissão, do seu curso, é até danoso, digamos assim, para a universidade, se esse aluno posteriormente não se identifica com aquele curso, com aquela área? É danoso. Nós detectamos que internamente havia um certo número alto de alunos que trocavam de curso, faziam um vertibular interno, chamado vestibulinho, que hoje é mobilidade interna, e este número vem caindo. Ele vem caindo, gradativamente, nós acreditamos que a feira do vestibular é um instrumento que está fazendo com que o aluno não encontre um curso errado e posteriormente venha dizer, não, não é isso que eu quero, eu vou trocar de curso e fazer a seleção. Agora, professor, são 72 cursos na Universidade Federal do Pará e são 62 estandes, não é isso? É isso. Nós agrupamos aqueles cursos com afinidade e lotamos em 62 estandes. Nós temos cursos do interior, cursos que nós não ofertamos em Belém, como engenharia de pesca em Bragança, engenharia industrial em Abaitetuba, medicina veterinária em Castanhal. Esses cursos estão aqui também, para que o nosso aluno do ensino médio, que não é também só de Belém, das Redondezas, de Castanhal, vem ônibus para cá, de Abaitetuba, eles vêm visitar e tomar conhecimento, informação adequada acerca dos cursos. Quais são as principais informações que constam em cada um dos estandes, professor? Olha, primeiro que os expositores são os nossos alunos da graduação. Eles mesmo já ficam nessa expectativa de quando vai chegar o período da feira do vestibular, porque eles vão ser os expositores. Então, eles trazem dos cursos, dos laboratórios, peças de laboratório que possam transmitir a ideia do que o profissional vai poder fazer durante o curso e, posteriormente, já graduar. A feira acontece também nos outros campings da universidade, no interior, por exemplo, ou existe previsão de acontecer? Existe. No momento, esta feira só é em Belém. No ano passado, nós tivemos a de Belém e mais cinco campings nossos, que realizaram nos seus espaços a feira do vestibular para lá. Lá não é mais uma amostra completa com os 72 cursos. São os cursos de lá, com palestras também, que promovem durante dois, três dias. Agora, é importante também para os alunos da universidade, né, que tenha a oportunidade de expor, além de expor para os vestibulandos, mas também para toda a comunidade acadêmica as suas atividades. Muito, muito importante, porque o nosso aluno é obrigado a concluir o curso e fazer o TCC, o término do curso, e com isso ele vai ter que defender. Esta exposição é uma forma de ele já ir se adequando a poder defender um objeto, uma razão dentro do curso que ele está concluindo. Tá certo. Muito obrigada, professor, pela sua participação. A gente continua conversando no próximo bloco, lembrando a você que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211, que a gente tira as dúvidas sobre a Feira do Vestibular da Universidade Federal do Pará deste ano. Marcos, é com você. E durante a programação da Feira do Vestibular, o FPA lança seu catálogo de cursos com informações sobre as diversas graduações ofertadas anualmente pela instituição. O catálogo reúne dados como descrição, base curricular, perfil profissional e área de atuação de cada carreira, além de indicações de contatos e outros documentos sobre cada curso. educação, saúde, saneamento, luz elétrica, água potável. Itens básicos para a organização de uma comunidade. Mas quem mora nas ilhas do Pará sofre com a falta desses serviços. E para discutir políticas públicas voltadas às suas comunidades, os moradores dessas ilhas organizaram uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. Os cartazes estampam o protesto dos ribeirinhos. As ilhas com fórum jamais serão vencidas. As ilhas com fórum jamais serão vencidas. As ilhas com fórum jamais serão vencidas. Na conferência do Fórum de Desenvolvimento das Ilhas, cerca de 240 pessoas representaram os moradores das ilhas do Pará. Uma oportunidade de lutar por seus direitos. A única maneira que a gente arrumou é fazendo parte desse evento, porque é só se mobilizando que eles podem ver o sofrimento de cada um que mora ali naquela redondeza. Porque os ribeirinhos são esquecidos, esquecidos pelo poder público. Não existe nada que favoreça os ribeirinhos. O que a gente recebe daqui é só lixo, abandono, falta de educação que não tem, educação é precária, não temos posto de saúde, uma comunidade com 200 famílias não tem um posto de saúde, a escola é de péssima qualidade. Além das 39 ilhas de Belém, participam a Baitetuba, a Nanendeua, a Cará, Bujaru, Barca Arena e Santa Bárbara. Uma primeira questão é tornar o fórum legítimo juridicamente. Segundo momento é fazer com que todo esse produto desses dois dias de discussões possa se transformar em um produto na mesa dos governos, seja ele estadual ou municipais. Durante as discussões surgiram quatro demandas que são comuns aos moradores de todas as ilhas. A primeira delas é o acesso a água potável. Em segundo lugar surge a necessidade de criar um mecanismo de sustentabilidade aos moradores. Em terceiro plano vem a segurança pública. Tem crescido os casos de tráfego e roubo nas ilhas. Por último vem a questão da comunicação. Os moradores se sentem abandonados pelo poder público. Este professor que acompanha as comunidades há quase 10 anos diz que a educação é outra dificuldade. É importantíssimo em buscar políticas públicas para que venha melhorar a educação nessas localidades, principalmente na zona ribeirinha, pois os nossos jovens lá da zona ribeirinha têm um potencial muito grande. Eu falo isso porque já vivi isso com vários jovens aqui no estado do Pará que já representaram o Brasil em eventos científicos fora do Brasil e que se destacam por conta da oportunidade que tiveram. Então jovens que acordam 4 horas da manhã para chegar 7 horas na escola e retornam para sua casa chegando 2 horas da tarde. Então isso faz com que a gente cada vez mais tenha essa preocupação em tentar dar condições melhores para que esses jovens possam ter uma educação de qualidade e que possam sim resolver os problemas lá da sua localidade quando se tem acesso a educação de qualidade e oportunidades como esses que a gente tem conseguido fazer. Para montar um plano de ação estratégico que viabilize cidadania para as ilhas, os participantes se dividiram em grupos. O programa governamental foi feito nos gabinetes. Quando se faz as coisas de cima para baixo, ela tende a não dar certo. O que nós pretendemos hoje é fazer uma inversão dessa política. Começar a partir de onde tem a situação, aonde tem a problemática. Se a questão é o foco, que são as ilhas, vamos nas ilhas detectar essa situação. Vamos em loco e a partir dela promover as soluções que são viáveis para aquela situação. E representantes de comunidades quilombolas assentadas, indígenas e ribeirinhas estiveram reunidos ontem na sede do Grupo Para a Vida participando de uma série de palestras e debates sobre métodos de prevenção e tratamento de hepatites virais. O encontro foi organizado pela Secretaria de Saúde Pública do Pará. A ideia é implementar o Plano Estadual de Saúde, que tem por finalidade atingir o maior número de populações vulneráveis. Um de cada quatro moradores de Belém consome medicamento controlado, tarja preta ou vermelha, sem prescrição médica. É um dos consumos mais indiscriminados do país, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e o Instituto de Pós-Graduação para Farmacêuticos. O percentual de belémenses que consome medicamento controlado sem prescrição médica é superior à média nacional, que é de 20%, e só fica atrás dos índices apontados em Fortaleza, Goiânia, Salvador e Rio de Janeiro. De acordo com o estudo, o remédio virou um produto de uso comum e isso aumenta a compra sem receita. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, a venda irregular de remédios no Estado está associada a dois fatores principais, a quantidade de estabelecimentos sem condições de funcionarem como farmácias e a cultura da população de se automedicar. As capitais onde o consumo de medicamentos controlado e sem receita é mais frequente são Fortaleza com 38%, Goiânia com 33%, Salvador e Rio de Janeiro com 25%, Belém com 24% e Curitiba também com 24%. A média nacional é de 20%. E você acompanha ainda nesta edição os impactos da cultura do Dendê na Amazônia paraense. Saiba como é preparado um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. E mais detalhes sobre a Feira do Vestibular da Universidade Federal do Pará. O Nazaré Notícias volta já. As inscrições para a edição do segundo semestre do ProUni foram prorrogadas até amanhã. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Educação, até ontem o sistema já tinha registrado cerca de 337 mil candidatos inscritos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do ProUni. O resultado da primeira chamada, antes marcado para sexta-feira, agora sairá no domingo, dia 30. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento que está com o assessor da Pró-Reitoria de Graduação da UFPA para falar sobre a 15ª Feira do Vestibular que está acontecendo em Belém. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente conversa com o professor Mauro Magalhães, que é coordenador também da Feira do Vestibular. Professor, além dos estandes, com os expositores, que são os próprios alunos da universidade, existe também uma programação de palestras e outras atividades. O senhor poderia falar um pouco dessa atividade? Existe. Palestras explicando como é que funciona o Enem, o SISU, no estande da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Nós temos também uma série de apresentações relacionadas a isso. A universidade mudou o processo, mudou no momento que nós recebemos uma lei que isentava todos os alunos da rede pública para não pagar mais a taxa do vestibular. Nós tínhamos até o vestibular passado 60% dos alunos inscritos da rede pública. Com isso, inviabilizou o processo de se cobrar a taxa. Partindo daí, foi que nós resolvemos, nós tínhamos duas etapas. A primeira etapa que correspondia às provas do Enem, e a segunda, correspondia à prova do FPA, retiramos a prova do FPA. Ficou apenas a prova do Enem. A nossa prova do FPA, nós aplicávamos em 16 cidades do Estado. E a prova do Enem, ela é aplicada em 69 municípios. Então, o que aconteceu com essa mudança? Nós estamos possibilitando um número maior de alunos do Estado a tentarem sua vaga dentro da UFPA. São 69 municípios, estão inscritos no Enem, só no Pará, 355 mil candidatos. E nós tivemos, ano passado, 76 mil candidatos na UFPA. Então, cresceu a possibilidade de termos alunos de Xinguara, de Redenção, de locais que a UFPA nunca foi. Mas que ele vai fazer a prova do Enem e, de lá, ele pode ganhar a sua vaga dentro da UFPA. O senhor poderia esclarecer para os vestibulandos que estão nos assistindo, professor? Existem, então, vão existir esse ano, então, dois editais de inscrição para o ingresso na Universidade Federal do Pará? Dois editais. Nós teremos um primeiro edital que deve sair em agosto, que é o edital do processo seletivo da UFPA. Agora, ele corresponde a uma prova, que é a prova do Enem. Este aluno vai entrar na página do UFPA, na internet, vai preencher, não vai ter taxa de inscrição para esse processo. E é semelhante ao que nós vimos fazer, a inscrição. Nós vamos ter a prova do Enem nos dias 26 e 27 de outubro, período do recílio. E, provavelmente, no início de dezembro, está saindo esse resultado do Enem. Quando sair o resultado do Enem, nós vamos, a UFPA vai receber os dados daqueles que foram inscritos no nosso processo. Nós vamos processar e entregar o listão da mesma forma que vínhamos fazendo até o ano passado. Em dezembro, o MEC vai lançar um edital do Sisu 2014. Aí, mais uma vez, o candidato poderá se inscrever já para o processo do Sisu. O processo do Sisu, ele é simultâneo para todo o Brasil. Então, provavelmente, nós teremos aí 130 mil vagas para o Brasil inteiro, para os candidatos poderem concorrer. Lá, o candidato pode se inscrever em dois cursos. No nosso, é apenas um. Essa é a possibilidade que cresceu, de uma certa maneira, para o aluno. O CONCEP estabeleceu que os estados da região amazônica legal, eles terão 10% de bonificação, em cima da nota, a média final que eles tiraram do Enem. Então, o aluno tirou 600 pontos no Enem. Para nós, o aluno do Pará, Amazônia, Zacre, Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, esses estados, todos que se inscreverem no nosso processo, ganharão 10% de bonificação. Só aí que nós iremos classificar. Está certo. Professor, agora, o senhor falou em 350 mil estudantes inscritos só no Pará. Só no Pará. No Enem. Qual é a expectativa de visitação dessa feira do vestibular? Na feira, nós estamos prevendo 30, 32 mil agora, nesses três dias. No ano passado, foram 22 mil visitantes. E estamos lá, aguardando que todos os estudantes daqui de Belém e da região, da Grande Belém, venham visitar a feira do vestibular. Ela é de 10 da manhã até 18 horas, nos três dias. Teremos, além das exposições dos alunos, a parte cultural e a parte de informações acadêmicas. Está certo. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Você que está nos assistindo, que é vestibulando, vai prestar vestibular este ano, existe um contato que é o proeg.ufpa.br, o e-mail da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, que aparece aí no seu vídeo, e também o telefone para tirar dúvidas, saber mais sobre esse processo, sobre os cursos de graduação oferecidos pela Universidade Federal do Pará. Marcos, aí com você. O advogado e jurista Luiz Roberto Barroso toma posse hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal, ocupando a vaga deixada pelo ex-ministro Carlos Aires Brito. Ele é considerado um dos principais advogados constitucionalistas do país. Barroso é formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde atualmente é professor, fez pós-doutorado na Universidade de Harvard e mestrado na Universidade de Allen, nos Estados Unidos. Entre os seus livros publicados estão o direito constitucional e a efetividade de suas normas e o direito constitucional brasileiro, o problema da federação. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até o dia 5 de julho. No Pará, já foram imunizadas mais de 553 mil crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, mais de 500 mil crianças já foram imunizadas. 80% da meta da campanha já foi atingida. Mas a intenção do governo federal é que 95% das crianças inseridas na campanha sejam vacinadas. Até agora, no Pará, 44 municípios já alcançaram essa meta, entre eles Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides. A campanha nacional de imunização contra a poliomielite foi prorrogada até o dia 5 de julho, lembrando que todas as crianças a partir dos seis meses e menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas. A vacina está disponível em todos os postos de saúde do Brasil. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E a Universidade Federal do Pará promoveu nesta terça-feira a palestra Geografia do Dendê na Amazônia Paraense. O objetivo é expor os resultados do primeiro ano do estudo do projeto de pesquisa sobre o uso do território com o Dendê e o modo de vida quilombola na Amazônia Paraense. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. Essa pesquisa já existe há um ano, já tem um ano de duração. E a ideia é entender de que maneira o cultivo do Dendê impacta nessas comunidades tradicionais. Por isso está aqui ao meu lado, coordenador dessa pesquisa, o professor João Naum. Professor, obrigada por conversar conosco. De que maneira a cultura do Dendê tem se expandido aqui no estado do Pará? A cultura do Dendê se expande muito, sobretudo a partir do início do século XXI com o lançamento do PNPB, onde a gente percebe que empresas como Petrobras Biocombustível ou mesmo a empresa Biopalma, associada à Vale, elas chegam na região e aí há uma expansão considerável da produção do Dendê. E essa expansão, ela chega e encontra as comunidades tradicionais. Então, a pesquisa mostra justamente como é que há o impacto dessas empresas sobre as comunidades tradicionais. Agora, de que maneira esse negócio, essa atividade impacta, né? Que impactos são esses? Um dos impactos que a gente começa a observar é que há um abandono de atividades tradicionais. Abandono de atividades tradicionais, como por exemplo, relacionada ao cultivo. Quem fica nessa atividade passa a ser mais a população idosa, passa a ser a população jovem e adulta, é direcionada para recrutamento e trabalhar nas empresas como trabalhadores rurais. Quer dizer, o que era comum a essas comunidades, o que era passado de geração em geração, agora já está acabando, mais ou menos isso. Exatamente. A gente começa a notar que cada vez mais as áreas rurais, elas são áreas onde predominam moradores rurais, assalariados rurais, empregados rurais. E não tem mais a atividade na terra. Atividade de cultivo, atividade de coleta, atividade de criação. Ela passa a ser cada vez mais uma atividade reduzida, mesmo porque essas comunidades, em grande parte, passam a vender suas terras e também o jovem passa a migrar para trabalhar nas empresas. Essa atividade gera conflito? Que conflitos seriam? Olha, nós temos sim áreas onde está gerando certo conflito, porque as empresas, em grande parte, muitas empresas, elas reivindicam determinados terrenos, territórios, que historicamente eram territórios onde comunidades tradicionais moravam. Agora, durante, essa pesquisa já tem um ano, durante esse período, que transformações podem ser apontadas a nível social, a nível geográfico mesmo, dentro dessa atividade do Dendê? Olha, o Dendê, ele veio reinventar o meio rural. Ele veio reinventar o meio rural. Nos lugares onde o Dendê chega, ele reinventa o meio rural. Quer dizer, os lugares, eles passam a ser desenhados em função, não mais das comunidades que viviam, mas em função das empresas que chegam. Então, esse é o principal impacto, essa é a principal transformação. E, além do mais, o impacto demográfico, que o Dendê, ele atrai muita mão de obra. Por quê? Porque ele trabalha com mão de obra relativamente pouco qualificada, que é um trabalho eminentemente braçal, que é o trabalho do campo. Então, nesse aspecto aí que é um dos principais impactos. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os escritores que quiserem participar do Prêmio de Artes Literárias do Instituto de Artes do Pará têm até sexta-feira para escrever suas obras. O edital apresenta oito categorias e pretende publicar duas obras em cada gênero, cada uma com tiragem de 500 exemplares. As produções inscritas devem ser inéditas e cada candidato poderá concorrer com mais de uma obra, desde que em gêneros diferentes. Os candidatos também precisam ser paraenses, ter residência fixa no Estado nos últimos três anos. O resultado do edital do Prêmio IAP será divulgado no dia 30 de setembro. O pão faz parte da alimentação da maioria das famílias brasileiras e o pão francês é um dos mais consumidos. Nesta reportagem você vai ver como esse tipo de pão é feito aqui em Belém. Ele é mais conhecido como pão francês, mas também pode ser chamado de baguete ou careca. O certo é que não pode faltar no café da manhã de muita gente. Não, é indispensável o pão. O pão é fundamental na alimentação da casa. E todos os dias pela manhã nós compramos um pão aqui na padaria para servir a família. Nossa equipe foi conferir como é preparado um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Nesta panificadora de Belém, o preparo inicia cedo. Dez pessoas se revezam na produção. O padeiro coloca os ingredientes na amassadeira e bate por 30 minutos. Depois a massa vem para a mesa, onde fica descansando durante cerca de 4 horas. O trabalho de seu Valmir é preparar a massa para a modeladora. O corte dele que determina o tamanho do pão. Nada de prestar atenção, pesar tudo no peso, fermentação, sal. Se não pesar, não adianta você fazer a massa que não vai prestar. Depois de separada, a massa é colocada nas bandejas para ir ao forno. Depois de 15 minutos, o pão está pronto. Juntando a fornada, da manhã e da tarde, são quase 9 mil pães produzidos por dia. E isso contando somente o pão francês. São cerca de 300 quilos de pão careca todos os dias. Um negócio que requer dedicação. Isso vem desde o meu avô. Meu pai aprendeu, fizemos hoje. Só dar dinheiro, a gente faz a nossa coisa tudinho, mas é um pouquinho sacrificante. Segura um pouco a gente, é um pouco trabalho, dá um pouco de dor de cabeça. Mas com paciência, com outro jeitinho, a gente vai levando. O pão começa a ser assado às 3 horas da manhã. Só para por volta das 8 e retorna à tarde. E o tempo inteiro, o movimento na panificadora é intenso. E a preferência, todo mundo sabe. Geralmente, a gente prefere um pão careca. E aí, tem sempre mais cores. Eu gosto que prefere mais o escuro, outro mais branquinho. É conforme a preferência de cada um que a gente vê. A gente já sai de alguns que vêm constantemente. A gente já sabe até o tipo de pão que eles gostam de levar. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever os nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.